Vai com Deus. Fica com Deus, viu? Deus o abençoe. Tchau. Deus o abençoe. Quando você vai fazer pão? Daqui a uns dias. Tem pão aí que ninguém quer comer? Acho junto você fazer um pãozinho seu pra nós comer. Que coração que tinha. Olha lá. Feliz dia das crianças, Otinho. É, parece que minha tia falou. Ai, meu Deus. Cadê a Amadinha? Cadê a tia Amadinha dele? O pequenininho. Que coisa linda. Que coisa fofa. Eu amo. É a Bisa que tá falando. Fofinho. Então eu não vou. O povo tá papando, hoje vai eu no rodeio. Vai dar um alô lá pro pessoal. Pra quem chegar cedo. Que o vovô dorme cedo, velho. Então participem lá. Vão lá no rodeio hoje em Rincão. Fazer um abração do vovô Anésio lá, velho. Fazer uma apresentação lá. Não, vai dar uma conversada com o pessoal. Dar uma boa noite. Vai cantar as musiquinhas aqui. Dê o microfone na mão dele. Ele vai querer cantar, velho. Quero ver, não. O senhor fecha aí, vovô Anésio. Opa, pera aí. Dô, dô, dô lá. Já vai. Dô, dô, lá. Aí ele vai, hein, ele vai. Vai DJ, põe um som. Põe um beat. Meus amigos, quer concorrer num milhão de reais? É isso mesmo. Um milhão de reais toda sexta-feira. Clica no link do nosso perfil e participe.